Olá meus amores, meus amigos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje é uma releitura de uma receita extremamente tradicional pelo nosso Brasil afora, sobretudo aqui em algumas regiões de Minas Gerais. Antes de começar essa receita, eu não posso deixar de falar no mínimo um pouquinho dela. Hoje eu vou reproduzir uma receita de paçoca salgada, tá? Aqui a gente chama de paçoca de carne. Normalmente ela é feita com carne seca ou carne de sol e farinha de mandioca. Quando a gente faz com esses dois ingredientes, a gente usa também um pouquinho de rapadura, sal e pimenta. Porém, vamos fazer aí essa releitura com uma carne cozida. Minha mãe comprou uma carne, comprou a 100, cozinhou, sobrou do almoço e eu vou fazer aqui essa paçoca, porém vou fazer no liquidificador. Antigamente, meus parentes da roça, todos eles ainda fazem essa receita, porém no pilão, pilão de madeira, com aquela mão de madeira enorme e você vai pilando aquilo ali, vai acrescentando farinha de mandioca, pimenta e vai pilando aquilo ali. Enfim, eu até tenho esse pilão em casa, porém ele é muito pesado e ia ficar muito desajeitado para eu fazer isso aqui para mostrar para vocês. Como não é todo mundo que tem esse pilão, vamos fazer aqui no liquidificador. Lembrando a todos vocês, isso é uma releitura de uma receita tradicional com ingredientes que nós temos em casa de muito fácil acesso, tá bom? Então, aproveitando, eu tenho aqui 500 gramas de assém cozido. Essa carne está cozida, gente, até aquele ponto que ela desfia, tá bom? Vamos aproveitar essa carne e vamos bater no liquidificador, ó. E já já, quando a gente for para a panela, eu mostro para vocês mais de pertinho. Nós vamos bater no liquidificador na função de pulsar, para ela ficar bem desfiadinha, tá? Assim, ó. Coisa boa desfiar a carne no liquidificador, né? Fica bem desfiado. Olha só, gente, eu vou mostrar para vocês jazinho, vou chegar à câmera mais de perto. Nossa carne desfiada já, o restante dos ingredientes todos apostos. Como eu falei, olha aqui como que a carne fica, gente. Fica bem desfiadinha, é isso aqui que a gente quer, tá? Agora, na panela, eu vou colocar aí em torno de um 100 ml de óleo. Uma colher de café cheia de cúrcuma. Vamos colocar a nossa carne. Originalmente, gente, o pessoal cozinha a carne seca e leva para o pilão os pedacinhos de carne. Vai acrescentando a farinha de mandioca e vai pilando aquilo, tá? Aqui o processo muda um pouco. Aqui já fizemos essa refoga. Vou colocar uma pimentinha aqui. Pimenta é a gosto. Não necessita fritar demais, gente, porque a carne já estava cozida. O sal é bem pouco, tá? Vou acrescentar aqui um pouco de pimenta do reino, que eu amo pimenta do reino. O sal é bem pouco, porque a nossa carne já tem sal. E agora a gente vai acrescentar farinha de mandioca. Já dê preferência para torrada. Acrescentou a farinha. Agora é hora de mexer bem para essa carne soltar. Essa farofa tem que ficar bem soltinha. Mexi bem, deixei ela bem soltinha. Gente, ela fica assim, tá? É um pouquinho mais de farinha mesmo. Ela fica assim, mais sequinha. Olha aí, gente, que maravilha. Olha que coisa linda. Aqui está pronta. Vou mudar de vasilha para tirar a foto para vocês. É assim, ó. Quero dar um zoom. Para vocês verem bem de perto como que fica, ó. Fica assim. Meus amores, viram aí como é fácil de fazer isso? Gente, eu me lembro que quando eu era criança, a minha tia fazia essa paçoca de carne para a gente comer na viagem. Quando a gente ia visitá-la, né? Óbvio que ela mora ainda no interior até hoje. E ela colocava em umas latinhas assim, ó. Para a gente comer na viagem, né? No caminho que a gente falava. Então, essa farofa me lembra muito a minha infância. Praticamente todos os meus parentes que moram no interior fazem essa paçoca. Porém, eles fazem de carne seca, no pilão ali, na canseira. É evidente que o sabor é muito mais acentuado. Mas aqui foi uma breve releitura, uma simples releitura dessa receita que é tão boa. Porém, chega de conversa, né? Gente, ó. Segue lá, viu, no Instagram. Cozinhando com o Fernando Couto, tudo junto. Aqui no canal, se você não for inscrito, se inscreva, gente. Vem aprender. Fazer umas receitinhas. Você que não sabe cozinhar, vem aprender. E você que já sabe, vem dar dica. Vem cozinhar comigo também. Serão todos muito bem-vindos. Como sempre, tá? Fico esperando todos vocês. Descrição do vídeo estará todos os ingredientes na íntegra. Vamos provar isso aqui, gente? Ai, que esse cheirinho tá tão bom. Vamos. Hum. Eu amo isso aqui. Hum. 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 Muito bom. Hum. Pimentinha, gente. Hum. Muito bom. Hum. Gente, deixa eu explicar pra vocês uma coisa. Essa farofa aqui, do jeito que tá, depois de fria, tá? Tem que esperar esfriar bem. Quando tiver bem fria, vocês colocam aí numa lata de alumínio ou numa vasilha de plástico. Pode deixar fora da geladeira até uns 5 dias, 6 dias. Pode deixar fora da geladeira. Assim. Tá bom? Se você não quiser deixar fora da geladeira, você pode colocar numa vasilha com tampa e guardar na geladeira. Fica bom aí. Vai conservar até uns 15 dias essa farofa assim, tá? Aqui em casa ela dura menos, porque aí a gente começa a almoçar e todo dia no almoço a gente coloca na comida. Não tem jeito de evitar, gente. É muito boa. Vou ficando por aqui. Beijos. Já falei demais. Fiquem com Deus. Amo vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.